O que é isso? Tá caindo. Joga a comida. Ei, frango. Nossa, longe. Tá caindo o frango do céu. É a festa do frango. Chega, chega. Cruz. 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 Nossa. O que é isso? Tá caindo agora. O que é isso ser? Ai, isqueiro. Cruzes. Chega. Ei, tô ouvindo o barulho de vindicador. Tô ouvindo o barulho. Só uma cabeça. Oi, cabeça. Não. Ai. Cai. Triste. Ai. Cai. Tchau. Tchau.